Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Entrando aqui no castelo, você vai seguir reto Até o terceiro portal Na verdade é a terceira sala do castelo Pronto, chegamos aqui Vai ter essa recepcionista Você fala com ela E diz que veio buscar a tal caixa Vamos pagar os 20k Pronto, agora eu vou ter que voltar lá pro Sr. Hank Lembrando que essa caixa não é um item que tá no teu inventário É só uma representação da quest mesmo, imaginária Você vai chegar lá e você vai estar com a caixa Então vamos voltar pra Alberta Então voltando aqui no NPC, no Homem Triste Ele vai perguntar se você recuperou Você vai entregar E ele vai contar pra você que o filho dele tá treinando lá Em Pronteira pra ser um grande cavaleiro Então ele pede pra que você converse com o filho dele Pra saber como que ele tá E aí você vai falar sem problemas É claro, selecionar aqui sem problemas Pra que a gente possa dar andamento a essa quest Ele fala que tá na cavalaria de Pronteira Então vamos novamente voltar à Pronteira Bom gente, chegando em Pronteira mais uma vez A gente vai ter que ir lá em cima dentro do castelo Pra onde a gente vai pro filho da Guerra do Império Porém antes Eu recomendo a vocês que vocês passem na loja De armas aqui em Pronteira Pra poder comprar uma Tsurugi com slot Pra que você possa dar andamento Nos seguintes passos da quest que vai ser solicitado esse item E você não tem que voltar aqui Então você clica aqui no vendedor de armas E vai ter aqui a Tsurugi Com slot Que custa 51k Pronto Comprei a Tsurugi Vamos dar sequência Bom, chegando aqui novamente no castelo A gente vai até a segunda sala E vai falar com um NPC Que se encontra bem à esquerda Bom, aqui tá o Harry Mas ele não fala Então nós temos que falar com o Raymond Que é o superior a ele Que tá no comando Ele vai perguntar O que que você quer Então você vai ter que digitar aqui Exatamente o que eu vou colocar ali, galera É Vim falar com o Harry Vírgula Senhor Ponto final E o V é maiúsculo Então vamos lá Vim falar com o Harry Vírgula Senhor E ponto final Certo? Então beleza Pronto Olha lá O NPC falou bem melhor Então você deseja falar com o meu melhor aluno Você reparou Que esses rapazes estão carregando espadas Correto? Mas eu gostaria que você desse uma olhada mais de perto Bom Ele pediu a espada do cara Então vai ter um diálogo aqui E aí ele vai pedir pra você trazer a Tsurugi com o slot Como eu já comprei É só falar com ele novamente E ele vai dizer que você trouxe a espada E você vai ter a permissão pra falar com o Harry Então agora a gente vai clicar aqui no Harry E vai falar com ele Ele vai falar, né Vai perguntar o que que O que que você quer com ele de fato E aí você fala Que é pra falar com o pai dele E não jogar Jokenpô Por gentileza, né? Então Vim falar com o seu pai Vim falar sobre o seu pai E aí você vai falar Sobre o pai deles A notícia E blá 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 E aí em seguida Você vai voltar em Alberta Pra contar as novidades pro pai do Harry Então vambora Bom gente Chegando aqui em Alberta Agora Tem uma diferença A gente não vai falar com esse NPC aqui Com o Homem Triste A gente vai seguir direto E entrar nessa casa aqui Então a gente vai falar com o Hank Esse NPC que tá próximo ao portal E ele vai dizer Que tem notícias boas, né Que o Harry não vê a hora Marcou o encontro Na entrada do castelo com o pai dele Etc Ele agradece e tal Beleza Então agora Que ele já Já marcou o encontro com o filho dele A gente retorna Lá no castelo de Prontera Pra que ele possa Encontrar o filho E a gente receber A recompensa da quest Então Vamos novamente pra Prontera Chegando aqui no castelo É só virar a direita Que vai tá O Harry E o pai dele Hank Vamos falar com o pai dele aqui Ele Né Tá conversando com Com o filho dele Dizendo que Agradecendo A Deus Por ele tá bem E tal E aí Eu recebi o que? Um brinco Esse foi o acessório Que eu recebi Os acessórios Que você pode receber Nessa quest São esses aí Que tão aparecendo na tela Então Boa sorte pra você Na tentativa de pegar Alguma coisa de Brajion Que creio eu Que seja uma das coisas Mais valiosas da quest Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que você faça a quest Com vários personagens E Até a próxima Um abraço E eu Fui Você curte Liga Flegends? Então se inscreva No meu mais novo canal Youtube.com Barra Tips Loops of Legends E aí